Vídeo assistida é uma nova técnica criada pelo médico espanhol Diego González. A máquina é usada para simplificar cirurgias torácicas. Esta quinta-feira, num processo de troca de experiências com uma equipa de médicos moçambicanos, a vídeo assistida foi usada para operar, com sucesso, dos pacientes com problemas pulmonares. Esta equipa de médicos moçambicanos tem larga experiência em cirurgias torácicas. Já efetuou diversas operações com sucesso. Desta vez, juntou-se o médico espanhol Diego González para uma troca de experiências que consistiu fundamentalmente no uso da técnica de vídeo assistida. Podemos fazer toda a cirurgia, podemos tirar o troço do pulmão, o cancro ou a enfermidade pulmonar inflamatória que queremos tirar sem ter que abrir o doente, sem ter que fazer uma cirurgia aberta que é muito agressiva e muito dolorosa para o doente. Ele tem uma técnica para conseguir remover todo o pulmão usando uma única incisão. Faz uma pequena incisão de mais ou menos 4 a 5 centímetros e remove tudo o que é removido dentro da caixa torácica. É essa técnica nova que nós estamos aqui atrás aprendendo. Com o uso desta máquina, o doente permanece internado por dois dias, contrariamente ao que acontece quando se trata de uma cirurgia aberta. Nós não metemos as mãos dentro. Nós só trabalhamos com as câmaras de vídeo especiais, de alta definição, então tudo é um pouco mais difícil neste tipo de casos. É uma máquina pertencente ao Hospital Central do Maputo e vinha sendo usado apenas para pequenas cirurgias. Mas daqui em diante, passa a ser também em grandes cirurgias, como é o caso desta que aconteceu a um paciente que tinha um pulmão totalmente danificado. O doente que temos hoje é um doente que teve tuberculose no passado. A tuberculose destruiu muito um dos pulmões e esse pulmão está causando problemas. Mas ele quando tosse, tosse sangue, tem um pouco de dificuldade de respirar. Então, para não piorar o risco do paciente para o futuro, há necessidade de me remover esse pulmão, para que ele fique higienizado e tenha uma melhor qualidade de vida. O doutor Atílio Moraes, médico com bastante experiência, elogia esta nova técnica. A técnica que ele usa, que ele é pioneiro nisto, já divulgou isto em 115 países. É um colega cirurgião torácico, muito jovem, e tem a sua experiência em divulgar a sua técnica própria em todo o mundo. Os médicos cirurgiões saíram satisfeitos do bloco operatório e garantem que o doente vai levar uma vida normal.